Exercício rolling back, rolamento para trás. Então, a gente vai segurar aqui na parte de trás do joelho, tá? Lembrando que é uma mão de cada lado, não é cruzar, tá? Uma mão de cada lado, cotovelos para fora, ombros para trás, juntas as escápulas e vai descendo. Então, redondinho, encostando uma vértebra de cada vez, deitou e voltou pela força do abdômen. Ah, professora, eu não estou conseguindo deitar. O que você pode fazer? Você pode ir ao máximo que você conseguir. Ativa bem o abdômen, ativa essa powerhouse e retorna. Quando retornar, puxa a coluna para cima, fazendo o crescimento axial. Junta bem agora, ó, um joelho no osso, tá? Uma perna na outra e desce. Desce para o braço e sobe pela força do braço, cotovelo para fora, coluna reta no final. Ok? Se estiver achando fácil, junta mais aqui, ó, coloca o pé mais pertinho do rio. Porque na hora de subir, você vai ver que fica bem mais difícil e trabalha bem mais o abdômen, tá bom? Dez repetições. Dez repetições.